A abertura de novos cursos de medicina em instituições particulares agora depende de uma pré-seleção. O Ministério da Educação vai levar em conta diversos critérios, incluindo a necessidade da população, a estrutura da saúde pública da cidade e também o impacto esperado com a ampliação do acesso ao ensino superior na região. Lembrando, os municípios é que são os responsáveis por pedir autorização para o funcionamento de novos cursos de medicina em sua região. Essa novidade faz parte de uma portaria publicada pelo MEC. O documento indica ainda que as instituições federais de educação superior que desejam participar do programa Mais Médicos para o Brasil devem fazer a pré-adesão até segunda-feira, dia 15, de São Paulo, Leonardo Meira. Legenda Adriana Zanotto